E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft Playz E galera, eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, mano Divisão aqui do brabo de 8bopo Beleza, galera, vamos lá Hoje eu vou trazer aqui uma novidade que só é nova pra mim, né Só é nova pra mim, que vocês sabem que eu tô atrasado Tô por fora E é o seguinte, mano Lançou aí um novo taco, mano Que tá todo mundo com ele full, mano Full, né, mano Eu não tenho na minha conta, eu nem sei como pega Eu queria que vocês comentassem aqui Se você conseguiu, se você pegou E como faz isso, tá ligado? Porque eu não sei Então comentem aqui que eu vou fazer É porque às vezes é evento limitado, né Não sei se tem ainda, mas se tiver Comenta aqui que eu vou fazer com o meu também, mano Eu quero deixar o taco full, mano Tem uns money lá que tá Falhido com o taco full, mano Então alguma coisa, né, tá errado Então é o seguinte, galera, o taco Que tá ficando full, mano É esse Mon Light aqui, mano Olha que taco bonito, mano Ele roda, né, mano, tá vendo Ele se mexe, né, no caso Ele se mexe E ele é igual, tipo, o bismuto Ele vai melhorando e vai Né, vai completando essas bolinhas aí Se eu não me engano, beleza Porque quando você ganha ele Sem nada, ele vem ruinzinho Beleza Então comenta aqui o que você tem aí Qual que é o nível do seu E como faz pra conseguir Que eu vou conseguir Que eu nem tenho taco Eu nem sei como pega, beleza Que eu fiquei por fora aí Vocês sabem que eu vou ter agora E é isso, ó Ele é cento... Eita, pega Ele é cento e cinquenta mil Pra recarregar, mano Eu tô numa quantia aqui, ó Que eu postei lá no status, né Alguém que tinha pra mim gravar E o genial, né Acho que é Genivaldo o nome dele, né, mano Penisvaldo Ou não, Penisvaldo não, mano É Genialdo Genivaldo É uma coisinha Ele tá com cento e cinquenta milhões Mano, e uma coisinha que eu vi aqui, né Que eu vi que ia lançar E eu atualizei meu jogo agora E vim ver É essa merda de cofrinho Olha isso, galera Que roubo Vinte e seis milhões de fichas Por cem BRL, mano Cem conto, mano Mano, não faz isso Por favor, mano Compra da concorrência Mas não enriquece a miniclipe, não, velho Olha isso, galera Cem conto Com cem conto, você compra dois, três bens Qualquer pessoa aí, beleza Bilhões Isso mesmo Não é milhões, não É bilhões, beleza E é isso aí, galera Mano, vamos tá dando uma jogadinha aqui, ó A conta tá com cem trinta Mano, eu vou Será que, mano Eu vou em Berlim, velho Nossa, mano Pior que se eu Mano, tem que ser Não, eu vou Tô nem aí, tô nem aí, mano Tô nem aí Vou sem Rebo Fora que se eu perder, mano Nossa, o maninho vai me tourar vivo, né Mas se eu ganhar também Eu vou formar umas fichas pra ele, né Bora, mano Eu só quero uma chance de jogar Beleza Já começou errado Que eu já comecei com a saída, né, mano O foda é que quando você perde a primeira Já desanda, né Parece que tá tudo errado, mano Mas é isso aí, galera Ó, você que tá chegando aí, ó Já deixa o like, mano Se inscreve nesse canal aí, beleza Ativa essa merda de sino, velho Pra você não perder os vídeos, hein E é o seguinte, mano Deixa uma sugestão braba de vídeo aí, mano Eu sempre peço, mas vocês falam a mesma coisa Ah, joga com inscrito Joga com inscrito o quê, mano Fala uma ideia top, mano Mano, você quer fazer tudo tabela em mim É isso Mano, tá de hack Tá de hack Só pelo jeito da tabela Já peguei a visão dele, ó Ele vai mexer na preta, né, safado Essa pequinha Beleza A verde tá ruim Ah, verde passa sim, né Verdade Acho que passa Ele vai pegar azul, provavelmente, né Tá gravando de boa Tá gravando E é isso, galera Vamos lá, mano Vamos lá Vai, galera Mano, mano Meia toa, verde Nossa, ficou trancadinho Nossa, que sortudo, né, galera Vai passar na verde lá em cima, ó Feiosa, ó Nossa, mano Não acredito nisso, mano Olha que nojento Não, mano Galera, não faz isso, não, mano Olha isso Vê se não dá raiva Vê se não dá vontade de Mano, de Desculhambar um cara desse, ó O pior é que dá certo, hein Tá vendo, ó Ele jogou Olha isso, mano Parou na reta Pra esse maluco, velho Galera, tem coisa que Nossa, que dá raiva no oito bal, velho É muito roubo, mano Por que acontece isso? Porque sabe que eu tô com pouca ficha, né, mano Ó, sabe que eu tô com pouca ficha A branca não corre muito, não Fica ali, mais ou menos, ó Isso Nossa, beleza, galera Por quê? Quando ele for matar a preta lá em cima, né, ó Tem risco de quê? De bater em alguma bolinha, né, ó Tipo, da branca batendo a laranja A laranja batendo a preta, entendeu E atrapalhar Mano, por favor Acontece isso, velho Errou Nossa, toma lixo Toma Nossa, merecido, galera Beleza Ai, vamos ganhar essa merda, galera Bora, bora Tá como um light Primeiras impressões, mano Olha que mirona Grossa, meu Deus Beleza, vamos lá Vamos pegar a azulzinha aqui já, ó Pega a azulzinha aqui Eu não posso fazer muito movimento bruxo, né Senão eu desconecto a câmera Beleza, ó Peguei, ó Ganhei aqui já, né, ó Vamos pegar a verde lá no fundo Verdola Beleza Eu nem sei qual que eu vou matar Na onde eu vou matar, né Sei lá Vou matar Vou matar no meio, mano Vou matar no meio Vou deixar a vermelha pro outro Vou matar a preta no meio, hein Meio larga, né Ou não Vou matar aqui Não, vou matar no meio mesmo, ó Negócio de correr perigo, entendeu Eu podia matar aqui Nessa boca da direita aqui, né Que é o que todo mundo faria Mas não Vou matar no meio, mano Vamos ver se eu sei fazer tabela ainda Ó Beleza, galera Na retinha, tá vendo Agora é só fazer o mais difícil, né Que é matar, ó Vai, galera Me se concentra, mano Nossa, você ficou impressionado, né, mano Com a minha performance Ó Precisa nem ficar mirando muito, galera Ó O pai meteu o olho ali, ó É marcha É marcha na boneca, mano Então Nossa, mano Mano, mano De falir do lixo A milhão Não, tô zoando, galera Mentira, galera Tô zoando Mano, para de dar tela preta, mano Beleza, galera Vamos lá Se eu perder essa aqui Já não tem problema, né Porque eu ganhei uma Então Vamos lá, galera Mano, tela preta Não, mano No signal, não Mano, mata Uh, tá com lixo, mano Tá com lixo Vai, laranjinha Vai, vai Força, força, força Ai, que gostoso Laranjinha salvou nós Beleza Vou fazer uma tabelinha aqui, ó Ok Não vai de branco Não vai pro bico, bico Nossa, beleza, mano Galera, eu tenho que mexer na preta ali Na preta daquele jeito ali, ó Não vai pegar nada Então, ó Já vou mexer aqui agora, ó Beleza, galera Não mexeu, né Tipo Eu mexi, mas Não mudou em nada, né A preta ali não passa Em lugar nenhum também Será que eu Se eu mexer Hum Mano, acho que a preta passa Aqui, né Já não Onde o marrom tá, hein Galera Acho que eu cavei um espaço ali Não, mas tá chato Essas bolinhas Olha Joguei Joguei fraco ainda, galera Pra ficar bom Ficou ruim, né Mano Mano Ela tem que A branca tem que Tem que Tem que ficar à direita ali Da amarela Entendeu Nossa, beleza, galera Perfeito, mano Vé, essa tabela na preta Não tá top, mano Sabe Ela tá meio difícil, velho Mas vamos lá Vamos tentar, né Tá vendo aquela laranja ali Dele Ela me atrapalha, mano Tipo Ela nem às vezes me atrapalha Mas só Ela dá uma ilusão de ótica Sabe Que atrapalha Mas acho que aqui vai Três de força Nossa, mano Esse Mon Like É um gostoso Nossa Nossa, ele mete a bolinha Bem no fundo Buraco mesmo, né, mano Vamos lá, galera Ganhei duas aqui, ó Tô com quase 200 M, mano Já falei De falido A milionário Vai ser o nome Desse série Desse vídeo Desse capítulo, beleza Pegamos o Haan, mano Nossa, saída pra mim, vai Nossa, que gostoso, mano Vamos lá, galera Vamos ficar 100% Nesse vídeo aqui, ó E tá desconectando toda, né, mano Não sei o que eu vou ter que fazer, não, mano Ó a saídinha, ó Quatro Ai, ai Ai de quatro Meu Deus, meu bunda Ó, beleza Aqui é listrada, mano Listrado Ó, o que eu vou fazer? Eu podia pegar a presa no meio Mas eu não vou fazer isso, não Eu vou descolar ali, ó Eu vou descolar, ó Ó Porque nós é chato Vixe, mano Ficou bom não, né Porque ela não passa no No meio agora Ui, mano Nossa, mano Será que eu fiquei trancado? Quase, hein? Mano, ficou com essa preta aí, hein? Por quê? Por causa daquela vermelha do maninho ali Tá ligado? Se não tivesse a vermelha do maninho Beleza Ou tá Será que ela passa, mano? Hum Volta bastante Volta, volta Isso, isso Para aí Galera, eu não sei se a preta Mano, eu vou ter que tentar Porque eu não tenho outra chance Será que ela passa no meio, mano? No meio acho que não, hein? Já sei Eu sou louco Eu vou mexer na preta, ó Ó Ó, ó Ó como o pai é louco Nossa, Guilherme Você Nossa Guilherme do céu Me ensina a ser bom assim, mano Desse jeito Olha, você coloca a bola ali Onde você quer Nossa, galera Eu falei que ia colocar Eu falei, mano Ó, eu vou dar um totó Na bundinha da preta E vou deixar ela fininha Para pegar no... Ah, mano Tá foda, mano Infelizmente não tem mais Quem compete comigo, mano Galera, pegamos o Sager aqui, né? Mano, esse cara aqui é indiano Certeza Ou paquistanês Mano, Arábia O cara é Arábia, mano Arábia Saudita Galera, ó Já fazendo a propaganda aqui, ó Se você quer comprar fichas Para o Oito Balpô Você pode comprar tudo Fichas, notas Tacos Contas Eu tenho várias continhas lá para vender, galera Você que está com a conta falida aí e tal Você pode comprar uma conta lá comigo, ó Com milhões de fichas E taco full, beleza? Tem a partir de 40 reais, mano 40 reais você vai pegar uma conta com... Porque dá para jogar em todas as mesas do jogo Mais um taco full ainda Tudo máximo Tipo esse aqui, entendeu? Por 40 BRL, mano Então... Acho que a verdinha passa, né? Eu podia descolar a verde Mas eu estou contando que ela passa ali Naquela bundinha ali, né? Vixe, passa com falda Beleza Vamos lá, galera O jogo está fácil aqui Eu só tenho que descolar essas duas bolinhas aqui, né? Ó Vermelha e amarela Não precisa jogar forte, ó Está vendo? Mano, estou meio longe do microfone, hein? Se estiver baixo o som, vou ser um inútil Beleza, galera? Pega aqui a amarelinha, tá ligado? Um peitinho aqui, ó Para a branca subir, ó Para pegar a azul, ó Perfeito, mano Perfeito, entendeu? Pega a azulzinha aqui, ó No coin, ó Ai, batata! Meu Deus! Ó Pega aqui a vermelha Joga para pegar, ó Para pegar a laranja lá no fundo, ó Está vendo? Na reta, mano Eu só gosto de bolinha na reta Se estiver um pouco torto Eu já logo saio da partida, mano Porque eu não... Ó Joguei aqui meio forte, né, galera? Por que eu não fiquei travando? Porque ela tinha que dar uma seguidinha, né? Mas está de boa aqui, dá Não vai de branca, não, ó Mech, galera Mech, mano Eu já disse, velho Está foda o game de ganhar hoje, mano Quatro jogos Quatro vitórias Nossa, eu vou para a quinta agora Quer ver, ó Vem, saída para mim Vem Vamos ver, jogo Se você tem coragem mesmo Se você... Nossa, melhor Ainda, mano Nossa, saída é minha Por quê? Porque a anterior foi dele, ó Ô, mano E mostarda, mano Infelizmente A minicripa vai perder um cliente, mano Porque você vai parar de jogar Depois dessa aqui, ó Quer ver? Não, não De... Ô, mano Cara, não, mano Ó, matei três Quatro carroxas Meu Deus Que taco gostoso, mano Ixi, mas eu queria ir de lisa, né? Será que eu vou nessa aqui já? Não, mano Vou fazer o seguinte, ó Para vocês não falarem Ai, lisa está mais fácil Eu vou ir de listrado, ó Para você ver, ó Para vocês verem, galera Aqui nada é problema, entendeu? Na real, não é que nada é problema Você tem que resolver os problemas, ó A preta está ruim, tá vendo? Eu vou desmexer nela ali, ó Agora já, ó Ó, ó Tá vendo, mano? Tá vendo como é fácil, ó? Agora é só eu deixar marrom por último, galera Ah, nossa, velho Tá foda, mano O Guilherme fica meio ano sem jogar E quando joga, amor de Deus Você vai estar boa ainda Isso que não pode Ó, pega a roxinha aqui Tá vendo? Ó, efeitinho para ela dar uma descidinha, sabe? Se você não sabe usar os efeitos Infelizmente Você tem que jogar peteca, mano Entendeu? Vai aprender Tem vídeo no canal Ai, ai Nossa, achei que ia ficar trancado Achei que ia parar atrás da verde Vai aprender Tá ligado? Chega de fale e conta aí, né, mano? Você só tem que ficar fale no conto E comprar ficha, fale Não, beleza Você tem que também, mano Querer mudar, né, mano? Se você faz a mesma coisa sempre E fale sempre É por causa disso, né, mano? Ó, do prim aqui, ó Beleza, galera, ó Cinco jogos, cinco vitórias Cem por cento de aproveitamento Não tem como Não errei uma vez, né, galera? Eu acho que eu não passei nenhuma vez o jogo E é isso, beleza, galera? Esse foi o vídeo Deixa o like, então, se você gostou Mano, a gameplay foi Mano, eu não tô me reconhecendo mais Foi de qualidade, beleza? Então, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Comenta aqui alguma sugestão de vídeo Alguma ideia, alguma... Tô nem aí se criticar também Critica, xinga, tô nem aí Beleza, o importante é comentar, mano Que eu gosto de ler os comentários, beleza? O último vídeo teve mais de 300 comentários Então, valeu por todo mundo que comentou lá, beleza? E bora pra cima, mano Bora fazer esse jogo aqui Não dá pra fazer sozinho, né, mano? A gente tem que... Mano, nossa, mano Nossa, mano Se eu... Eu vou pegar o telefone do Manin da Miniclip Vou bater um rádio nele Vou falar Ih, mano, qual que é das ideias, mano? Eu vou te cobrar na ligação aqui, mano Disso Eu vou meter o Taco Arcanjo no seu bunda Aí ele vai ver, mano Vai consertar esse jogo Mas é isso, galera Tamo junto Obrigado pra todo mundo que acompanhou o canal E tamo junto Fui E aí Tchau, tchau, tchau.